Bom, não seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis, e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje, como vocês perceberam, a gente vai ter review de um tênis maravilhoso, recente lançado, né, foi lançado agora dia 26 de março, o dia do Air Max Day, né, o dia de tanta importância, né, uma data de tanta importância pra Nike, né, que comemora o dia do Air Max Day. Deixando claro, né, essa data não é especificamente a comemoração porque lançou algum Air Max Day, algum Air Max nesse dia especificamente, não é, é uma data imposta mesmo pela marca que decidiram colocar o aniversário nessa data aí, tá, então é o momento de comemorar todos os Air Max, e aí então, normalmente tem lançamentos especiais, tem eventos que acontecem e tal, então hoje a gente vai ver uns modelos aí especiais lançados nesse dia do Air Max Day de 2020, certo? Como vocês podem ver, a caixa é laranja, né, essa laranja meio avermelhada, quase um Fire Red, na verdade, é um laranja avermelhado, é essa caixa, né, que leva esse logo, então a gente vai ver que é da divisão de Sportwear da Nike, né, essa caixa é da Sportwear da Nike. E aí a gente vê então aqui, ó, as informações, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, essas aí são as informações na caixa, o nome, né, o código do modelo e da cor, etc, igual sempre vem, né. E aí então, sem enrolação, vamos abrir a caixa, este aqui é o modelo, Air Max 2090, um tênis bem futurista, bem diferente, com uma qualidade absurda, que eu já vou mostrando pra vocês. É importante eu falar que este tênis, ele teve a inspiração no Air Max 90, né, o Air Max 90, que é um clássico que, mano, a maioria das pessoas gostam, pelo menos quem gosta da linha Air Max, né, acaba sempre sendo apaixonado muito mesmo pelo Air Max 90, ele tá no pé, desde quem sneakerhead, quanto o cara que não tá nem aí pra tênis, mas já pensa no Air Max, já pensa automaticamente no Air Max 90, Então, foi muito legal trazer essa, pelo menos essa ideia de Air Max 90, mais uma vez, agora sendo renovada 30 anos depois do lançamento, né, então, essa é uma outra coisa importante que eu tenho que falar. Tá sendo feito este tênis, o 2090, justamente porque é a comemoração dos 30 anos do Air Max 90, por isso que trouxe a inspiração neste tênis, trazendo uma pegada mais futurista, claro, né. Mas, a gente vai conseguir ver, e eu já vou trazer a câmera pra vocês verem aqui de perto, a semelhança que tem alguns pontos deste tênis com o Air Max 90. Se liga, eu vou botar a câmera aqui pra vocês verem, ó. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas por não tá com o Air Max 90 aqui no QG enquanto eu tô gravando. Infelizmente, eu não trouxe nenhum aqui pra poder comparar. Aqui, por exemplo, no Mudguard, né, com essa parte de couro, o Air Max 90 tem exatamente esse mesmo desenho. Ele sai daqui da frente, faz essa curvatura e vem aqui pra trás. Aqui atrás é um pouquinho diferente, né, ela tem uma curvatura um pouco diferente, mas a ideia em si é a mesma, tá, dessa peça de couro aqui, esse painel grande aqui na lateral. Então, essa peça é realmente muito parecida com o Air Max 90. Outra coisa é essa entressola também. No Air Max 90, a gente tem essa primeira parte, igual aqui, aí entra essa segunda plataforma aqui, né, do Air Max, aí ela faz assim, lá no Air Max 90. Ela faz esse desenho e desce aqui de novo e aqui atrás é o mesmo material de EVA, no caso do Air Max 90. Aqui virou uma peça só, mas a ideia em si é a mesma, tá. Então, a gente vê essa primeira parte aqui no material, essa liga elástica, né, igual ao do Air Max 90, inclusive com as duas ranhuras aqui pra ter um pouco mais de flexibilidade, pra dobrar o pé com um pouco mais de facilidade, tá. A diferença em relação ao Air Max 90 é que o Air Max 90, ele é um pouquinho menor, a ranhura dele é um pouquinho menor. Outra coisa também, já falando disso, a sola dele mesmo é a sola Waffle, né, a sola mais tradicional da Nike aí, e que o Air Max 90 vem. Também vem uma padronagem diferente, de tamanho principalmente, né, a do próprio Air Max 90 é um pouquinho menor que essa, a padronagem é um pouco menor e essa aqui tá um pouco maior, mas a ideia é a mesma, tá. Então, como vocês podem ver, existem muitas semelhanças e a principal que eu tenho que falar é essa aqui, né, quem já viu o Air Max 90, que provavelmente quase todas as pessoas estão assistindo, viram que existe essa peça exatamente igual, né, as linhas aqui, o desenho é, mano, é praticamente a mesma peça, salvo que lá tá escrito Nike Air, né, e aqui tem este novo logo, que é o mesmo que tá aqui, ó, que é a impressão que eu tenho que tá escrito Air, posso estar enganado, eu não sei exatamente se eu entendi o que que é, a impressão que eu tenho que tá escrito Air, tá, e aqui também vem esse mesmo desenho aqui. Então, basicamente, essas são as semelhanças com o Air Max 90, tá. Viu aí a quantidade de semelhanças que tem? Realmente, você bate o olho em alguns pontos e você fala, pô, lembra muito um tênis e tal, quem conhece realmente o Air Max 90 fala, pô, lembra muito o Air Max 90, pelo menos esses pontos, né, e ao mesmo tempo uma pegada tão futurista. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é, que é bastante importante, é o tamanho da bolsa, né, de ar. Essa bolsa de ar, ela vem 200% maior do que a do Air Max 90, então, tipo, ela tem muito mais absorção de impacto, né, a gente tá agora no futuro, né, em relação ao Air Max 90, então, nós temos materiais que permitem ser maior. Então, ela é 200% maior. Então, além de ser mais estiloso, no meu ponto de vista, né, tem essa pegada um pouco mais futurista, pelo menos, a gente vê essa transparência, realmente, você consegue ver lá do outro lado, eu consigo ver a câmera aí, ó, atravessando pelo meio, depois eu vou até mostrar passando uma luz aí, que fica bonitinho. Então, a gente, a atualidade permite que tenha um pouco mais de tecnologia, pelo menos, com mais amortecimento, nos Air Max, né. A gente sabe que os Air Max, eles não são conhecidos pelo conforto. Diferente desse aqui, calcei, achei maravilhoso, extremamente confortável. Aliás, a bolsa do 720, 270, do 200 e agora do 2090, realmente, são bolsas mais novas, né, com essa tecnologia um pouco, que absorve um pouco mais de impacto e que deixa um pouco mais macio o pé. Então, realmente, essas silhuetas aí estão me agradando demais em relação ao conforto. E esse é mais um dos tênis muito confortáveis da linha Air Max. Maravilhoso, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes que fazem toda a diferença nesse tênis, que dá um acabamento maravilhoso. Esse tênis, ele tem tanto detalhe e com tanta qualidade, que eu precisaria um vídeo inteiro só pra mostrar pra vocês. Eu queria contar um pouquinho mais as coisas e tal, tem uma surpresa aí daqui a pouco pra vocês também. Então, eu vou ser breve, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar é esse puxador, que primeiro que tem uma qualidade absurda, e pelo que eu entendo, ele é refletivo, tá? Eu vou tirar uma foto, se ele for refletivo, eu ponho aqui. Então, eu gostei demais. Você pode ver que ele é bem maior do que o tênis, tá vendo? É muito louco, eu gostei demais esse detalhe. Outra coisa, essas peças cinzas, tanto da bolsa de ar aqui, quanto aqui da parte de trás, elas são bem emborrachadas, assim. Ela tem um toque bem gostoso mesmo. Ó, é, cara, muito legal mesmo. E a gente pode ver também, uma coisa que é importante falar, são as costuras, né? Elas são costuras aparentes, né? Que remetem, assim, à construção dele e tal. Então, e essas costuras, elas são muito bem feitas. A gente consegue ver o alinhamento dele, assim, bem perfeito, sabe? É ousado você fazer uma costura externa, né? Bem aparente. Então, eu gosto quando se arriscam a fazer isso, sabe? E aí você tem que melhorar a qualidade pra não ter nenhum tipo de problema. Então, eu curto, eu curti, eu curto esse tipo de coisa. Outra coisa, eu vou até tirar o enchimento aqui pra vocês verem. O material é translúcido, tá vendo? A gente consegue ver aqui minha mão. E, ao mesmo tempo, deixa eu abrir aqui, ó, o cadarço. Ele tem essa parte interna, essa meia aqui, né? Um cabedal secundário, ou talvez primário, por ele estar em contato com o pé, né? De neoprene, que dá um ajuste bem legal no pé. Eu já calcei, né? Então, realmente eu sei que ele dá um ajuste bem legal. E aí, é onde depois eu vou mostrar pra vocês o que dá pra fazer de legal nesse tênis. Então, essa parte eu já achei bem legal. E eu vou mostrar pra vocês ali uma parada que eu pensei que vai ser louco. Outra coisa que é muito show é essa parte da língua aqui. Cara, primeiro que você pode usar pra puxar, né? Pra calçar. E outra que o design tá muito legal mesmo. Eu curti real o design disso aqui, né? Ele quebra a linha do tênis. Porque você vê a linha do tênis vindo em sequência, assim, né? Tipo, vindo todos os elementos vindo na mesma direção e tal. Você olha o tênis sendo feito sempre na mesma direção. E aí, você tem esse detalhe na língua que quebra a direção do tênis. Ele vem aqui numa contramão e, ao mesmo tempo, ficou muito legal. É um detalhe que eu reparei e tal. Achei legal. A palmilha dele é essa. Que vem, inclusive, com a etiqueta na palmilha, né? Costurada na palmilha e ela vem assim, escrito 2090. Que é muito show, né? Ela não é uma palmilha muito confortável, anatômica. É um EVA bem básico mesmo. Até porque o conforto todo tá no próprio amortecimento do tênis, né? Então, cara, a riqueza de detalhes desse tênis é muito mesmo. São muitos os detalhes. Mas, como eu falei, dá pra você ter uma noção aí com o que eu falei, com o que eu mostrei. Enfim, real, assim. Eu curti muito este tênis. Ah, tem esse detalhezinho aqui na ponta também, né? Que tem o loginho da Nike. Isso não é novidade também, né? Muitos tênis tem. Mas tem o loginzinho da Nike aqui também, que é interessante eu mostrar. Enfim, é isso que eu queria mostrar pra vocês em relação aos materiais e qualidade. Música Viu aí? Realmente tem uma qualidade absurda, materiais maravilhosos, bem tecnológicos, bem inovadores neste modelo e, cara, é aí que entra o contraponto de tudo isso, né? Você ter um tênis tão tecnológico, tão bonito, com tanta tecnologia boa, com tanto material bom, com tanto acabamento bom, que aí você tem o ponto negativo de tudo isso, é o valor. O valor deste tênis hoje R$699,99, R$700, né? Não é um tênis barato nem a pau, aliás, ele é classificado como um tênis caro, na verdade, mas a gente sabe que outros Air Max também são muito mais caros. A questão aqui é, a gente sabe que a gente está com um problema na alta do dólar, né? Então, talvez, por esse motivo, esse tênis vem um pouquinho mais caro do que normalmente vem quando tem apenas amortecimento na parte de trás, né? Tirando essa liga elástica na parte da frente, o amortecimento mais robusto na parte de trás. Normalmente, esse valor de R$700,00 para cima, ele é colocado quando o tênis tem amortecimento, assim, mais robusto no tênis inteiro. A bolsa de ar, por exemplo, do R$720,00, né? Enquanto o R$720,00, ele é mais caro do que o R$270,00, porque ele tem uma bolsa menor, entendeu? E assim segue para vários outros modelos, praticamente todos os modelos, não só da Nike, como de outras marcas também. Então, talvez, a justificativa para esse tênis estar cobrando um valor tão alto, né? Por R$700,00, deve ser, neste momento, por conta da alta do dólar. A questão é, esse tênis, ele é um GR, né? Ele vai ser relançado e relançado, novas cores. A gente vai ver muitas cores sendo lançadas esse ano. Ano que vem também. Então, não se precipite se você quiser comprar ele agora e está sem dinheiro agora, porque em algum momento a gente vai ver entrando em promoção e tal. Obviamente, você, cara, ah, eu amei tanto o que eu quero agora, beleza. Mas talvez não seja o momento, você pode esperar. Ninguém tem pressa de comprar, tá? É isso. Esse é o recado que eu queria dar. Então, tipo, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Vamos, quem sabe, esperar um momento de baixar e tal. Acho que é interessante, de repente, pensar dessa forma, tá bom? E se quiser comprar, obviamente, eu vou deixar o link no bloco de informações. E aí você compra, enfim, que seja a sua vontade. Só não sai atropelando as coisas, porque, de repente, pode não ser o momento. Dito isso, eu quero mostrar uma parada agora, que foge do review, mas que eu imaginei aqui que eu posso fazer nesse tênis. A minha proposta aqui é totalmente diferente. A gente poder ter uma cor nova toda vez que quiser usar esse tênis. Então, eu vou desenvolver uma maneira para a gente poder colocar, cada dia que quiser sair, uma cor diferente. E já está na minha cabeça. Vou pegar alguns tecidos aqui e vou mostrar para vocês o que eu posso fazer. Se liga. Vou ensinar para vocês rapidinho como é que faz. A gente vai pegar uma folha, colocar aqui em cima do tênis. Eu vou fazer bem rápido, gente, mas aí, obviamente, vocês fazem com calma e tal, para não fazer errado, tá? Aí a gente vai vir aqui e marcar ele. Não precisa estar perfeito. Nossa, que perfeição de marcação. Mas a gente vai ter uma ideia do tênis aqui, ó. É só para a gente ter uma ideia. Depois a gente tira o segundo molde. Aí a gente vem aqui agora, ó, e realmente acerta o que a gente quer fazer. Que aí pegou pelo menos a curvatura da folha e tal. Então a gente quer fazer esse desenho aqui, ó. Certo? A gente vai ter uma ideia melhor agora do molde. Ó, com o uzão aí, ó. E aí a gente já tem, então, ó, o molde em papel, né, que vai colocar lá dentro. Então, ó, depois de algumas revisadas, tá? Ele ficou assim. Só aumentar um pouquinho o bico aqui. Ele teve esse desenho aqui, tá? E agora é colocar no tênis. Então, ó, ficou assim. Eu fiz as duas cores. Na verdade, eu tinha um outro tecido dourado aqui, que eu ia usar para fazer uma outra custom. E acabou o que eu fiz aqui também. Olha isso de perto, mano. Tão ligado nessa parada. Olha que imperfeito que fica, tá vendo? Ele não fica amassado, não. Fica da hora. E eu fiz correndo aqui, né? Eu poderia fazer até com mais calma ainda. E, ó, olha o dourado, olha o dourado. Mano, muito show. Eu curti muito, muito mesmo, muito mesmo. Tá vendo? E aí, mano, você pode usar e abusar da cor que você quer, mano. Colocar, tá ligado? Você pode colocar a cor que você quiser. E digo mais. Se você quiser até, tipo, pintar algumas partes que chamam muita atenção, tipo o laranja aqui e tal. Se você quiser deixar ele mais neutro para poder combinar com qualquer cor, fica à vontade também. Certo? E é só uma brincadeira. Claro que você não precisa usar desse jeito. Mas eu curti real. Eu vou usar cada dia de uma cor. Eu tenho um tênis que se transforma em vários outros. Só basta eu colocar um tecido novo. Certo? Espero que tenha gostado, hein? E é isso. Desse jeito que eu finalizo esse vídeo. Espero que tenha gostado. Ó, compartilha, hein, mano? Compartilha para muitas pessoas poderem ver essa brincadeira aqui. Tamo junto? Então é isso. Curte aí o vídeo. Até o próximo vídeo. Devite. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.